Olá amigos, vamos fazer a demonstração aqui de mais uma modificação para GTA San Andreas Agora novos sons aqui, com o nome Next Genes Reappons Acabou de ser compartilhado pelo site da Mixmods O autor é o Pedro004, que vai se substituir os sons das armas do jogo Por jogos inspirados e extraídos de jogos de FPS, como o Call of Duty e por aí vai Ele vem com novos sons para o Dynamic Reappon Drown Sound Onde você pode até configurar, aqui que eu já fiz o download, já instalei a primeira opção Aqui, você pode até configurar aqui no INI, o volume, a altura do áudio, tudo Então eu vou deixar aí para vocês clicarem aqui e saber mais como funciona direitinho O que eu vou só demonstrar aqui é o som, como é que ficou Vocês adicionam aqui na pasta do mod loader do seu GTA, que já vai funcionar perfeitamente Então eu já vou demonstrar aqui rapidamente, como fica o som de cada arma É só o som dos tiros mesmo Mais nada vai alterar aí Então eu já estou com a 9mm A gente pode reparar, quando ele empunha a arma ele faz um barulho Quando solta a mira, ele guarda, né? Isso é novo Bacaninha, e os tiros? Certo, vou até desativar A polícia aqui, só para ela não ficar enchendo o saco aqui Aqui temos a 9mm Com silenciador, 9mm com silenciador Ela já não tem o áudio da empunha... deixa eu ver Ah, tem sim Tem sim, tem o áudio da empunhadura também Desert Eagle Certo Aqui é a Cut Gun, o rifle sem mira Tá, Cut Gun Pega aí a Cut Gun Cadê a Cut Gun Deixa eu ver se ele está fazendo Tem um áudio diferente para cada arma, parece De empunhadura Cada arma tem seu áudio Então temos aqui a Cut Gun É o rifle sem a mira telescópio Tem um eco, né? Dá para ver, se eu utilizar fone, dá para ver um tipo de som 3D Dá um eco E por aí vai Temos a Sniper Também A Sniper parece que está fazendo um barulhinho de regulagem da mira Da telescópio O áudio dela carregando Bem legal Os lança-mísseis também tem Empunhadura, lança-mísseis aqui A Rocket, a Redsack E a Flamitov É tudo igual É tudo tem Empunhadura, tá? Mesma coisa os outros Tá? Áudio de explosão Não A Flamitov Deixa eu ver Tem também Tá? O áudio da chama Beleza? Normal Eu tenho aqui uma outra sessão de armas Para facilitar aqui E cada arma é seu próprio som Originalmente O GTA San Andreas costuma pegar o som de uma arma E fazer para duas armas Ele pega o áudio e dá uma afinada no áudio Ou engrossada no grave Para poder disfarçar Apesar que tem também Para cada um Praticamente O jogo Caramba Mas apareceu uma árvore aqui Não era para estar aqui Atrapalhando minha vida Essa árvore aqui Não tinha essa árvore aqui A mãe pegou Pegou Era a Ávore quadrada Original do GTA San Andreas Essa daqui É a do GTA 5 Tá bom Então Essa daqui É a Eu acho que é Suauz Nem lembro mais O nome Espingarda 12 Aqui O áudio da empunhadura Tá bom Certo Bacana Essa daqui Também É a Shotgun Aquela Suauz Suauz Esqueci o nome Da primeira Essa daqui É a Shotgun Um áudio Também Dá as empunhaduras Ué Tá errado Esse negócio aí Uma arma em cima da outra Nossa Tá meio louco Deixa eu ver Cadê a arma Que eu peguei Agora Certo Deixa eu ver Qual que é Essa daqui Eu não sei se é 9mm Se é MP5 Ou essa é a Tecnóvel Mas tá aqui Vamos ver Essa daqui Tá com cara de ser A M4 Não era Bata bugada Aqui assim Desse jeito Não Deixa eu ver Acho que essa daqui É a MP5 Ou a Tecnóvel Pega esse É M4 Tá certo AK-47 No áudio Carregando Segurando Segurando As duas Deve ser Ou é a M9 Ou a Tec M9 Não É Microuse Microuse A primeira Que é a M9 Tec 9 Microuse E MP5 Que eu já Demonstrei Aí Não altera Ah Essa daqui É as armas Com áudio Mais potente Essa daqui É a AK-47 Nossa Tô todo Confuso Porque bugou Aqui Não era pra ter bugado Mas tá aqui M4 E essa daqui É a Minigun Pega a Minigun Aí Ó o barulho Dela girando Seria O motorzinho E o pipoco Comendo solto Minigun Desse lado Aqui Eu acho que Só os explosivos De armas Não tem mais áudio Os áudio É mais do Dos pipoco Aí Do tiroteio E só Áudio de explosão Acho que Nem vai ter Né Não vai ter Aqui Ele tem o áudio Dele jogando Né Explosões Não vai ter É Bom De Desse do spray Aqui Também não E é só isso Mesmo Galera Todos os áudios Eu demonstrei Rapidamente Pra vocês Verem Que não tem Mais nada Os áudios Aqui Não vai ter Né De colocando A original Do jogo Ou é novo Também Isso aqui Cadê O Austin Sumiu Ah Tá E é isso aí Galera Beleza Link Na descrição Do vídeo Fui Se inscreve No canal Deixe seu like Ative o sininho Beleza Deixe seu like Beleza Obrigado.